E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Se você for comprar o Passo Batalha agora na temporada 2 e puder me ajudar, eu vou agradecer do fundo do coração. É só você vir aqui na loja de itens e apoiar um criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então eu vou ajudar vocês a fazer todo o desafio aí da primeira semana, eu não sei como chamar esses desafios aí, porque não tem os nomes dele, mas eu vou te ajudar você a fazer todos. E você pra fazer o desafio não tem mais a aba de desafio, você vai vir aqui no Passo de Batalha e clicar aqui na mesa, pode ver aqui ó, na mesa aqui tá, vamos voltar aqui que não apareceu, deixa não tá aparecendo, não sei se bugou, mas aqui você clica aqui nessa mesa aqui ó, e vai aparecer os desafios, onde que eles ficam ó, o primeiro desafio ó, pose no farol do louco e na free skin e no monte cá. Então pode ver que aqui tem um mapa, eles vão ajudar você a fazer o desafio ó, o farol fica aqui ó, aqui já fica um monte cá aqui, eu acho que não sei se é um monte cá aqui, e aqui é o outro que você vai ter que pousar ó, pode ver que eles vão ajudar você a fazer esse desafio. Moçada, se puder, inscreva no canal aí. Então o farol do louco aí que tá falando aqui, como vocês sabem, é esse farol aqui ó, bem aqui na ponta aqui ó. Ali já tem um lugar novo que abriu no mapa, ainda eu não caí lá pra ver o que que é, mas daqui a pouco nós caí lá, beleza? Então é só você vir e pousar aqui no farol que já conta pra fazer o desafio ó, pousar aqui bem em cima, não precisa pousar em cima, só pousar do lado que ele é um ponto de referência, já vai contar pra fazer esse desafio. Veja, já estamos chegando aqui, aí pode ver que já contou pra fazer o desafio. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro lugar que vocês vão ter que pousar. O segundo lugar aqui é a trilha da skin, fica aqui ó, bem onde que eu marquei pra vocês aqui nessa montanha aqui ó. É aquela cabana ali ó, onde que tem uma discoteca dentro, é só você pousar aqui e já vai contar pra fazer o desafio, beleza? Já estamos caindo, já estamos vendo ela aí ó, pra ver que já tem um cara caindo ali também. Então essa aqui é a esfria skin aí, essa cabana aqui que você vai ter que pousar pra fazer esse desafio aqui, beleza? Já estamos caindo aqui, não vem o nome dela aqui, pode ver que não vai cair aqui. Ah, já contou pra fazer o desafio, beleza? Desafio Deadpool. Último lugar pra você pousar aqui é nesse monte cá aqui ó, bem onde que eu marquei pra vocês ó. Pra ele ficar nessa região, nessa montanha aqui ó. Pode ver que aqui tem o dia do varejo, tem essa montanha e essa próxima aqui ó. É bom cair aqui que você já viu o ponto de referência monte cá e já vai contar pra fazer o desafio. É o monte mais alto que tem aqui no mapa, é só você pousar aqui nele. Ó, pode ver lá, monte cá já contou pra fazer o desafio, já vou abrir esse baú aqui, beleza? E agora o outro desafio que eu ajudo a vocês fazer é esse desafio aqui ó, também do terceiro ó. O primeiro aqui ó, cause dano a capangas. Eu vou mostrar pra vocês qual que é esse capangas, o que você vai ter que fazer pra causar dano. Você tem que causar dois mil pontos de dano, é bem simples fazer. Então moçada, pra fazer esse desafio aí da cabine telefônica aí e abrir as portas também do capangas, você vai ter que ser no modo só, né? A equipe tumulto não tá dando pra fazer o desafio, beleza? Então vou cair aqui ó, num lugar novo aqui nesse navio. Beleza, a moçada, os capangas são esses aqui ó. Pra você matar ele ó, ele vai causar tanto dano aqui ó. Então mais um aqui. Vão causar ponto de dano, então você vai ter que vir no modo solo tá? Não dá pra fazer esse desafio aí, no modo que eu fico tumulto. Não sei por que ele fez isso, mas não tem jeito de fazer o desafio. Vou dar vantagem aqui, tá já tá quase morrendo. Pode ver que já contou, deu descendo de fone de dano. Então caindo aqui, você já vai fazer esse desafio aqui do matar o escapando. Abra as portas trancadas por scanner D e D em diferentes partidas. Você vai ter que abrir três portas em diferentes partidas diferentes. Eu vou mostrar pra vocês quais são essas portas e como você faz esse desafio também. Cair aqui na gruta. Aqui vai dar pra nós fazer o desafio do telefone, que nós vai ter que disfarçar. E também abrir a porta que tá pedindo um desafio aí também, beleza? Vamos cair ali que nós já vai dar pra fazer esse desafio. Aqui também tem bastante capangas. Dá pra você fazer o desafio de causar danos aos capangas aí. Nós não vamos cair nessa porta aqui, nós vamos cair aqui embaixo, na beira do mar aqui. Vai ser mais fácil você fazer o desafio aí de você pegar o telefone. E também vou te mostrar onde fica a porta aqui pra você abrir, beleza? Então tem três lugares que dá pra você fazer esse desafio da porta. E também no telefone você vai ter que achar em três lugares também. Esse lugar novo que vem aqui lá no navio, é o lugar que eu achei mais fácil de fazer esse desafio, beleza? Vamos caindo aqui. Desculpa aí a demora que tá meio devagar aqui. Vai ter que andar o mapa inteiro. Você vai cair aqui nessa porta aqui, ó. E vai nesse local onde que eu vou mostrar pra vocês que você já vai entrar como disfarçado como capanga. E também vai achar o telefone, beleza? Já caindo aqui. O máquina tem aqui o cara aqui. Tá um capanga, ó. Pode ver que aqui já dá pra fazer o desafio, ó. Você entra aqui, ó. Já vem aqui no telefone. Dá pra fazer o desafio. Não pode chegar perto desse, então não dá pra fazer o desafio, beleza? Você pode disfarçar pra abrir a porta ou derrubar um desses capanga e levar ele até a porta também enquanto fazer o desafio, ó. Então nós já achamos ali. Vamos caindo aqui, ó. Pode ver que aqui já tem a porta. É só você vir aqui, ó. E clicar aí, ó. Que ela já vai abrir, beleza? Então aqui já conta pra fazer o desafio desse da porta. Então nesse lugar que tem esse telefone, você dispara e entra e já dá pra contar pra fazer o desafio, beleza? Você também pode matar ele e trazer até aqui o que já conta pra fazer o desafio. O terceiro desafio, ó. Fique ao agachado a 20 metros de um capanga desatento por um total de 10 segundos. Então você vai ter que fazer, ficar perto do capanga 10 segundos já vai contar pra esse desafio. E pode ver que aqui onde estão esses pontos 3 é onde vocês vão achar esses capanga pra fazer o desafio, ó. O Fortnite tá ajudando bastante nessa temporada pra vocês fazerem o desafio. Pra fazer o desafio aí de ficar 20 segundos perto de um capanga, é só você vir aqui, ó. Vem no lugar que tem capanga. Eu vou entrar aqui nesse navio aqui e vou entrar aqui, ó. Na cabine de telefone pra dar uma disfarçada. Eu vou entrar na cabine de telefone pra dar uma disfarçada pra não ficar perto dele aqui, ó. Pode ver como é aqui, ó. Olha lá, ó. Entrei, eu vou dar uma disfarça. Agora eles não vão me atirar, ó. Pode ver aquele que tá aqui, é só você vir e ficar agachado 20 segundos perto dele que já conta fazer o desafio, beleza? É bem simples fazer, é só você vir, pula numa cabine, dá uma disfarça e fica perto dos capanga que já conta fazer esse desafio. Vasculhe baús na gruta ou no tubarão. Então eu vou mostrar pra vocês onde que é essa gruta e também onde é esse tubarão pra vocês virem e vasculhar o baú. Então a gruta que tá pedindo pra você vai escolher o baú fica nessa localização aqui, bem no cantinho aqui, ó. Tamo vendo ali, aquele buraco ali. Então você vai ter que cair ali ou lá no tubarão e abrir sete baús já vai contar pra fazer esse desafio, beleza? Já vou cair ali e vou mostrar pra vocês. Vou mostrar não, vou abrir e tentar abrir algum baú ali se não dá porque tem muita gente caindo ali. Vê já conta pra fazer o desafio pra vocês, beleza? Então a gruta é essa daqui, ó, bem na beira aqui do mar. Aqui é um lugar novo que entrou nesse mapa aqui, é um ponto de referência novo, ó. Vamos caindo aqui. É duro que agora no começo vai cair muita gente, então fica meio difícil você fazer esse desafio aqui. Mas eu vou tentar abrir um baú aqui. Vê já conta pra vocês, beleza? Vamos caindo aqui. E aqui também você vai fazer a ID também, que é a ID que abriu lá com o scanner. E também você mata a capã. Ó, tá travando muito aqui, ó. Vamos abrir um baú, você já vê que vai contar pra fazer o desafio, beleza? Então aqui é um lugar que você vai ter que vir aqui, é a gruta. E depois vamos aqui no tubarão aqui que eu vou mostrar pra vocês onde fica. Um outro lugar que você vai ter que abrir baús é aqui, ó, nessa região aqui, ó, perto do B aqui, bem em cima, esse tubarão aqui, ó. Você pode cair tanto lá na gruta ou tanto aqui, você abrindo sete baús já conta pra fazer esse desafio. Galera, me desculpa se tá dando umas travadas aí, não sei se é a temporada aí que atualizou hoje. É o meu computador que é ruim mesmo, tá dando essas travadas aqui, ó. Pode ver que já estamos vendo aqui, aqui que vai ser o tubarão, você vai ver que vai ter um ponto de referência diferente na hora que nós cair aqui, ó. Será que não caiu ninguém aqui, ó? Duvido, mas... Vai dar nem tempo nós abrindo baú. Vai achar baú não, galera, então, mas é aqui que nós aqui. Não achei. Esse tempo de baú não tem nenhum baú, não. Moçada, eu vou morrer aqui, não vai dar nem tempo. Os outros desafios aqui em seguida é o mesmo do terceiro desafio, beleza? Vamos ver o quinto desafio aqui. Vasco e caixa de munição em uma única partida, você tem que vascular sete caixas de munição, é bem simples de fazer esse desafio aqui. O segundo desafio é ser disfarce dentro de uma cabine telefônica em diferentes partidos. Então, você vai ter que entrar dentro dessa cabine telefônica em três partidos diferentes, já vai contar pra fazer esse desafio. Vou mostrar pra vocês qual que são essas cabine telefônica. Pra fazer esse desafio aí da cabine telefônica aí e abrir as portas também, capanga, você vai ter que ser no modo só. Na equipe tumulto não tá dando pra fazer o desafio, beleza? Eu vou cair aqui, ó, num lugar novo aqui nesse navio aqui pra fazer o desafio aí da cabine telefônica também. Caindo aqui que eu já vou fazer um desafio, vou falando pra vocês como que faz esse desafio aí. Nós já vi uma cabine bem aqui no começo aqui do navio aqui. Tomara que não caia ninguém comigo aqui, mas deve tá caindo assim porque aqui, ó. Pode ver que nós já tá vendo uma cabine aqui bem na ponta. Então, você cai em todos os lugares novos aí do mapa, você vai achar essa cabine aqui, ó. Em algum lugar você vai ter que só entrar nela que você já vai contar pra fazer o desafio, ó. Pode ver que os capanga tá aqui também, ó. Então, você entra aqui, ó, disfarça. Vai ter que fazer o desafio. Aqui na gruta, aqui vai dar pra nós fazer o desafio do telefone que nós vai ter que disfarçar. E também abrir a porta que tá pedindo um desafio aí também, beleza? Vamos cair ali que nós já vai dar pra fazer esse desafio. Nós não vamos cair nessa porta aqui, nós vamos cair aqui embaixo, na beira do mar aqui. Vai ser mais fácil você fazer o desafio aí de você pegar o telefone. E também vou te mostrar onde fica a porta aqui pra você abrir, beleza? Então, tem três lugares que dá pra você fazer esse desafio da porta. E também no telefone você vai ter que achar em três lugares também. Esse lugar novo, que nem aqui lá no navio, é o lugar que eu achei mais fácil de fazer esse desafio, beleza? Vamos cair aqui. Desculpa aí a demora que tá meio devagar aqui. Vai ter que andar o mapa inteiro. Você vai cair aqui nessa porta aqui, ó. E vai nesse local onde eu vou mostrar pra vocês que você já vai entrar como disfarçado, como capanga. E também vai achar o telefone, ó. Beleza? Já caímos aqui. Por mais que não tem aqui o cara aqui. É um capanga. Pode ver que aqui já dá pra fazer o desafio, ó. Você entra aqui, ó. Já vem aqui no telefone. Tá vendo pra fazer o desafio. O outro desafio aqui, ó. Lança diferentes itens de escudo ou íris em decura. Então eu vou mostrar pra vocês como faz esse desafio também. Vou achar agora um item de cura, um escudo, um item de vida. Pode ser bandagem, um kit método. Pra fazer esse desafio pra vocês. Eu bem simples fazer, mas tem algumas pessoas que estão com dificuldade de fazer. E você vai dar conta de fazer agora, beleza? Estamos caindo aqui no... Aqui já achando até um escudinho aqui. Já quando fazer o desafio. Vamos achar já uma bandagem também. Vou mostrar pra vocês, tá vendo que os dois desafios. Ó, já que ele tem um kit médio, já dá pra fazer o desafio. Também sim, você só catar o escudo na mão ou a bandagem ou o kit médio e cair... Não! Ó, você cata o escudo, clica com o botão direito no... 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 No PC e clica pra atirar, ó. Ele já joga, beleza? Aqui no PC é dessa forma, ó. Aqui no kit médio, clica com o botão direito. E depois você clica com o botão direito pra atirar, já joga, já deu pra contar o desafio. Pode ver que já contou com os dois. Tanto com o kit médico, quanto com o kit aqui... Kit não, o escudinho, ó. Vou jogar mais uma vez pra vocês, ó. Só clicar com o botão direito e clicar pra atirar. Beleza? Já jogou ele, já deu pra contar pra fazer o desafio. Elimina os jogadores ao estar com 100 de vida e escudo. Então você vai ter que cair numa partida, se o cara tiver 100 de vida ou escudo, você eliminando ele já conta pra fazer esse desafio, você vai ter que eliminar 5 oponentes, beleza? Último desafio aqui, causa dano com duas armas diferentes a jogadores em até 10 segundos. Então você vai ter que causar dois tipos de dano em julgador com uma arma de frente até 10 segundos. É bem simples, vai na equipe tumulto que você vai fazer esse desafio bem fácil, beleza? Então como vocês podem ver aqui, é bem fácil de fazer o desafio aqui, ó. Instruções dos brutos. Você só vir aqui na mesa aqui, ó. Eles até marcam pra vocês o local onde vai estar que você vai ter que cair pra fazer os desafios. Pra ver o desafio primeiro, ó. Tem três lugares aqui, que é os três lugares que você vai ter que pousar. O desafio aqui, você vai ter que fazer três aqui também, tá marcando a localização que você vai achar e se escapando e o que você vai ter que fazer, beleza? Então moçada, tomara que você tenha gostado desse vídeo aí. Eu ajudei você. Se eu ajudei você, você vai lá na Lord It, me apoia que isso faz uma força tremenda pro canal. E também se puder aí, se inscreva no canal, dá força pra gente, nós já chegamos a 12 mil. Quem sabe nós chegamos a 15 mil da mês que vem, beleza? E um forte abraço e fique com Deus.